Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Já começaram mais um vlog aqui, né? E vamo pro Teatro Genoex pro Center Norte já Porque hoje é o terceiro dia de BGS Pra quem não viu, lá no último vlog Eu postei falando Sobre o BGS, né? Começou lá no último vlog Vamo embora Bom dia Agora vamo embora Hoje teve evento ainda Na moral, o sábado está aqui Moral! Tá muito cheio aqui Eu tenho que ficar no Jardim Sinal Por conta que daqui a pouco Eu vou tomar no futuro Na moral Porra, tá muito lotado Lá raiz que tá lotado, tudo tá lotado Não dá pra lá no Ciclo Intel Não dá E pra lá também Tá muito cheio Mano Tá muito cheio Aqui tá cheio pra caralho Agora Olha aqui Só agora com a área de compro Porque lá deve tá mais suave Até que não tá Olha isso aqui Meza Se não dá pra caralho Não dá pra caralho Se pode, não dá pra caralho Só também tem um mais suave Agora estou indo embora, pressado se escorrer para chegar e sacar um anjo. E, mano, mais um dia, mas muito útil aqui. Lembrando que roupas que, para mim, na quinta-feira, para você já saiu. Se quiser dar uma olhada, vou poder deixar o card aqui em cima de você, não está mais. E sabe. Nós vamos seguindo. Até amanhã tem mais um dia. Até. E aqui nós temos mais um dia de BGS, cara. Acho que eu já falei, mas vou repetir aqui, mano. Caso você queira ver tudo que eu comprei, tudo que eu achei, minha experiência em si, todos os dias. Isso aí é um vídeo quinta-feira, contando tudo, tá ligado? Quarta-feira tem um vídeo padrão, toda semana tem. E quinta-feira eu não vou, não sei, esse vídeo para vocês. Eu vou gravar, por causa, né. Vou gravar ainda, vou gravar na própria quinta-feira, postar um papadinho. E eu vou mostrar tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei. Por exemplo, essa bolsa aqui, da Predator, da Acer, eu ganhei. Por mais um ano que eu sei que eu tiro. Normalmente o mouse que eu vou pegar hoje, eu também ganhei. Por que eu disse provavelmente? Porque ainda não sei. Vocês estão vendo aí e sabem. Mas nossa, cara, hoje já está bonito também. É o quarto dia. Estou cansadito. Não vou mentir, estou muito cansado. Vamos curtir, né. É bom. Eu gosto. Bom, até. Mais um dia de BGS, vem embora. Hoje é o quinto dia. Ontem eu não criei muito, quando estava mais lá na Samsung, vendo esse bagulho. Porque lá estava tudo lá. Consegui tirar foto uma parte, gente, mano. Tirei tirar foto uma aqui com o SMizinho que estava muito querendo. E agora vamos na Liquid Show. Tô vendo uma camisa lá, mano. A Liquid tem umas camisas muito fotos. Vamos embora, cara. E minha voz tá meio ruim, porque eu gritei pra caralho. Olha uma coisa lá, moço. Como é que tá aí? Ô, tá. Rolinho, foda-se. Partiu livre. Não, já tô vendo já. Tô lá no TikTok. Vambora. Até. Vai daqui a pouco, amigo. Aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Hoje eu passar. Mano, eu achava que aqui ia ficar livre hoje, mas já tá mais de bom. Mas não, tá lotadaço. Mas não tá lotado, tipo, os tábados. Os tábados não dá pra andar. Hoje tá cheio, mas tá da hora, tá ligado? Tá dando pra ver, tem bastante gente, pode cair. Mas tá de boa. Tá dando pra poder jogar, tá com mais quilagrantes, tá. Mano, a Ace tá lotadaço. Ali na frente, deixa eu ver a fila. Aqui é a fila do One Piece, com o agulho. Esse é o jogo, porque essa Bênus vai lançar só em janeiro do ano que vem, tá ligado? Só lá, só na ver. Aqui é pra poder jogar Grand Tourism, aqui atrás. Mano, eu vou brotar, acho que lá no fundo, mano. Aqui é da Logitech, pra poder ver o que tá tendo. Tá, não fui lá até agora. E aí, eu tenho que passar lá no groselho. E mano, vamos ver um bagulho pra explicar pra vocês. Tem dia que eu não tô tão ativo. Por quê? Não, não tô ativo. Porque eu tô muito ativo lá no Instagram, tá ligado? Então você que quer ver, você que quer acompanhar tudo mesmo, Cara, vai, eu queria um destaque pro meu Instagram. É só essa BGS. Vai mostrar um pouco. E se você quiser ver. Por isso, eu já falei, vou repetir aqui nesse vídeo. Saiu o vídeo quinta-feira. E eu mostrei as minhas coisas. Eu comprei todo mundo. Essa camisa aqui do Miranga é linda. É linda. Ó, vambora. Achei aço, mano. É louco. Deixa eu ver como é que tá o groselho. Não, não vou nem fechar o vídeo. Deixa eu ver lá como é que tá mostrando vocês. Tá bom? Caralho. Espaço a bacana. Lotado. Aqui, ó. Deixa eu virar. Aqui é o groselho. Lotado, tá ligado? Achei. Hoje tá tendo lá a... Sempre esqueço o nome dela. Sempre esqueço o meu nome dela agora. Mas, mano, a ela a gente tem que encontrar. Tem mais gente que eu esperava aqui, mano. Tá louco? Vambora. Vamos embora daqui a pouco. Deixa eu ver o que ele aparece lá na câmera. Um pouquinho. Ah, ele trocou, pô. É, ouça. Sai da louco. Mas, mano, vambora. Daqui a pouco eu vou encontrar com ela. Quer dizer que foi um trabalho de filha da puta. Mas eu consegui. Gravei o filha com a gorilha. Nossa, mas deu um trabalho. Mano, você... Depois eu não filmei, né? Não, não filmei. Aí, mano, lotou. Gente que eu não vi o pai no look. Pô, era da hora, o curto. Mas, mano... Não dá. Também tava louco. Eu vi de gente boa. De boa pra caralho. Aí, mano, sai louco. Que trampo. Enfim, vamos. Vamos agora continuar o tempo na extra. Se lá não tiver rotado. Ah, mas já deu legal. Quase deu legal. Muita gente já tá cansada agora, tá ligado? Já ficou lá. Já deu já o que. Já são quase sete horas, né? Vai dar sete horas já. Tá ligado? Ó trampo. Mais um dia, né? Sexto dia de BGS. O penúltimo dia. Infeliz, né? Infeliz, né? Tá muito da hora. Hoje eu tenho muita coisa que eu dei fazer. Eu já vou ficar na fila já do garra. Caralho, maluco, já tá ali. Qual foi? Qual foi? Já tá aí, pô. Você não ia pra Acer, filho? Já sei lá, mas... Nada? Mas depois tá tudo vivo. Ah, então sobe. Pô, agora é a toma aqui da nutback, tá? Pra poder retirar, tá ligado? Então vamos já pegar. Chegar aqui com a outra. Hoje eu resolvi vir aqui. Hoje eu resolvi vir no nutback, mas... Não sei se tá bom aqui, tá ligado? É raro falar isso. Parou que também ganhei com o bom, então. De boassa. Esperar que agora não fique. Só vai ver que é o nutback aqui atrás. O stand nutback tá bonito. Vou mostrar pra vocês. Eu já tinha mostrado antes, mas mano, olha que bagulho bonito, velho. Na moral. Ficou aqui do lado da bichal. A bichal é aqui. Aqui é o bagulho. Ali é o bagulho que não sei lá. Ali atrás fica a Marvel. Dá pra poder filmar de cantinho. Ali fica a... Como que é o nome? Ali é a Dell, mano. Esqueci a parte gamer da Dell. Pá. 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 A Dell, mano, não tem muita coisa, mas tá da hora. E é isso. Vamos nessa. Atenção. Pá. 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 E aí, o nome? Enfim, rapaz. Vem aqui. Pá. Isso aqui é o smooth. Não sei se vai tá legal. Eu não provei. Vou provar daqui a pouquinho. Isso aqui é o que eu vou provar no meu Instagram. Você que quer ver lá. Perdendo, infelizmente. Mas vai estar no meu Instagram. Se você quiser ver, vai lá. Instagram da BGS. Vai aparecer várias vezes durante o vídeo do meu Instagram. Vai aparecer por aqui. Enfim, vamos ver um hamburguerzinho. Pedir dois mini hambúrguer. Deve encher mais a fome. E aí, cara. Rasguei o bagulho. Sou péssimo com essas carnes no chuveiro. Aí varia. Nossa, dois mini hambúrguer mesmo. Mas é bastante batata. Tá suave. Falou. Tá fome? Falou. Ô, deixa eu passar a história. Mano, eu tava já pronto pra não poder ir embora. Já saí da AESA. Já não tinha mais nada, tá ligado? Mas eu tô passando aqui na HyperX aqui atrás. Do nada, um show do quálido. Do nada. Não me porra, não. Só um show do quálido. De qualidade. Desculpe, coisa feia. Mas, mano. Bagulho de foda. Parra. Nossa, não esperava. Isso é louco. É o quálido, né, rapaziada? Nem como, não. Puta que pariu. Que bagulho de foda. Pô, na moral. Nossa, não esperava. Caralho. Agora vamos embora. Já tá no cargo. Vou ter mais nada de fazer hoje aqui. Amanhã tem muita coisa. Mas, assim. Então, hoje o dia flui bem. O que eu precisava fazer? Eu fiz. Tô tentando de uma coisa. Mas essa é uma coisa que não tinha o que eu fazer. Mas, assim. De resto, eu flui muito bem. Não consegui ver tudo o que eu queria. Não consegui resolver. E a outra parte, mano. Eu consegui resolver amanhã suado. Tá ligado? Amanhã é o final do último dia. Já vou tranquilão. Suavão já. Vamos embora. Nossa, mano. Boa. O caralho todo quase foi foda. O que eu esperava. Real. Isso é louco. Fala aí, meu povo. Nossa, hoje é o último dia do BGS. Não é cansado. Já tô arrumado já aqui, ó. Na remisa do Snoopy. Pra poder terminar o meu evento bem, né? Afinal de conto, foram sete dias. Isso aqui vai ser o sétimo. Muita loucura. Muita diversão. Não é cansado, mano. De verdade. Tô com saudade disso. E como é bom. De verdade. Tá muito bom, muito bom. Eu gosto muito do BGS. Tá ligado aquele evento que você vai pra poder curtir e aproveitar, mano? É tipo... Uma coisa que eu tava pensando aqui é tipo... O BGS é tipo Lolo Rapalooza pra quem é dos games, tá ligado? Tem muita coisa da hora. Elas conhecem muita gente. Elas que se divertem muito. Tem show da hora. Por exemplo, ontem quando eu tava saindo, eu não filmei pra cá, no vlog, mas filmei lá no Instagram. Cara, tava já meio cansado, já tava no show, já meio exausto. Então aí eu passo na frente, vou umas 8 horas, passo na frente, a gente tá tendo o Qualy fazendo o show, cara. Do nada. Cara, eu curto o Qualy. Tipo assim, eu não sou o maior de sonsa, mas eu curto o Qualy. Eu acho que eu não quero muito da hora. Caralho, mano. Que bagulho zica, de verdade. Que bagulho foda. Aquele show. Se você não viu, mano, tá lá no meu stack do stack mesmo. Já coloquei. Desde o meu stack da BGS. Cara, que legal. Verdade. Eu gostei muito. Tipo, é isso. Eu chego cedo lá. Chego em torno de 10h40, em média 11h. Hoje eu vou chegar muito mais tarde, mas eu também tô exausto. E, mano, é muito da hora. Chego lá, sento lá na fila conversando, rapaziada. É muito foda, porque eu sou um cara muito carismático. Isso é uma parada que eu tenho dificuldade de entender. Porque, mano, tudo que eu faço é pra ser carismático. Impressionante. O jeito como eu falo, o jeito como eu me porto. Por aí vai, mano. Tudo é muito carismático, tá ligado? A pessoa que chama muita atenção, a pessoa muito, como eu posso dizer, que se destaca de certa forma. Não é exatamente essa palavra, mas, tipo, a pessoa que todo mundo sabe que tá ali. Não é uma pessoa facilmente ignorada. Eu gosto muito disso. Acho muito da hora. Enfim, vamos daqui a pouco. Já vou saindo, já. Só o campo aqui em força. É difícil de ser aprovado. A calça era quietinha. Queria pegar outra, mas, infelizmente, era quietinha. Mas é que, mano, você é louco, essa camisa é muito bonita. Isso aqui eu já mostrei, mas tive que trocar. Mas, enfim, não vou explicar. Não entendo o porquê. Mas foram só de bom, não trocaram, porque o Zipper quebrou. Que é normal, corta a vento, sabe, é normal. E eles trocaram. Hoje eu vou com a bolsa antiga da Easter, né, de 2019, porque a outra tá lotada. Eu não tô afim de esvaziar, não. Nossa, eu vou mostrar pra vocês amanhã, mano, como que tá a organização tão calça, você é louco. Deixa eu enxerar a som, deixa eu ver. Ah, tem aqui já. Falou, beijos. Fala, meu povo. Já que o dia de BGS, né, já tô aqui mais animadão que na última aparição é o e, cara, eu sinceramente não sei o que fazer, tá ligado? O dia tá meio que... Eu tô andando aqui, ver algumas coisas que eu deixei passar, mas não tem muito mais coisa pra poder vir, tá ligado? Não tem, tudo de boa. Eu vi tudo, eu vi, eu guapo, tudo, pelo menos. Poucas coisas, eu não fui, mas é algumas que eu não tenho interesse. Tipo a Capcom. Eu não curto, viu, então pra mim não é da hora. Pra mim não é igual aqueles tris. Eu tô ficando na Avenida Indy, inclusive, cara, Avenida Indy, é onde tem o melhor que tá da BGS. É sempre lá. No início, eu vou ver alguma coisa lá em Perex, acho que não, porque eu não quero gastar mais dinheiro. Enquanto eu gastei muito, muito grande ali. Muita mesmo. Fala, três. Olha, galera. É, um ano. Alho. É, um ano. 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 Eu não sei se eu falo uma coisa rara, tipo, mas eu tô fazendo um caralho, mas o caralho é um Mailein ali. O caralho, eu queria ver o Mailein. Eu queria ter uma ventiquinha dele, mas tava muito cheio. Eu tava com ovo. Eu não me esperava. Au, tá louco? Acho que eu vou lá na Líquid. Tipo, vai correr uma calça lá. Mas eu não quero gastar dinheiro. Ai, bagulho tá foda. Olha, olha os olhos ali, ó. Olha lá, mano, o Mailein, o que é isso? Queria muito estar lá. Queria muito estar lá vendo, mas não vou, de verdade. Talvez eu vá no Tinder. Apesar que eu já fui no canal de legal, né? Pra mim, já fui. Sei lá, vamos ver. Passar no Genshin. Ah, é, Genshin, eu não fui. Não fui no Genshin, então não há, velho. Mas agora, mano, agora é mais esse caralho. Olha o Dolinho preto. É literalmente o Dolinho preto. Olha, ó. É literalmente... Maravilhoso. O Dolinho não tá aqui, mas maravilhoso. Não é louco. Ah, vamos ver. Estão indo no TikTok. Ah, vamos ver o que tá tendo aqui no bagulho. Vamos ver o que tá tendo aqui na... Aqui, agora, no Genshin. Olha aqui, ó. Gostei do Genshin, não é bonito. Na verdade, é da Pihau, é. Sei lá qual for. Mas, gente, vamos ver aqui. Nossa, aqui do lado tá... Da Liquid. Só que eu não vou ver nada na Liquid, não. Não, não quero que a salida. É da Pihau. Vamos ver. E se eu só não quero que eu morro pra perecer Justiça, vou te desistir Justiça, vou te desistir Justiça, vou te desistir Finalmente, sete, free Justiça, vou te desistir I'll make it through Finalmente, sete, free Justiça, vou te desistir I'll make it through I'll make it through I'll make it through Fall away I'll make it through I'll make it through Preacher is working around the preacher Justiça, vou te desistir To ever Finalmente, sete, free I'll make it through I know I'm watching so We wanna take it down Justiça, vou te desistir Justiça, vou te desistir Justiça, vou te desistir I'll make it through I know I'm watching so I know I'm watching so I know I'm watching so Justiça, vou te desistir Justiça, vou te desistir I'll make it through I know I'm watching so Yeah Yeah Oh yeah Oh yeah I'll make it through Oh yeah Não é a minha primeira BGS, não é a segunda nem a terceira, tá ligado? Isso aqui já perdi a conta enquanto eu tô dizendo aqui na BGS, mas que final de foda? Mano, eu tava vendo lá a orquestra do Sonic, agora eu fui lá na Acer da Speedway em geral, consegui pegar o fone, tá ligado? Eu já tava esperando pra conseguir, conseguir, Mano, a gente até teve uma batalha de uma foda, uma batalha da Alessia, na moral, quem não conhece os caras dos caras, na moral, vá atrás de ele, tem um bagulho muito foda lá, isso é louco, e agora partiu, vamos embora pra casa, tem um bagulho de foda pra terminar a coisa, na moral, papo com vocês, isso é louco, papo, não tem como, Falou, até daqui a pouco. Olha aí rapaziada do vlog, como é que vocês vão? Tô aqui no Outlet de Catarina, tá ligado agora? Veio aqui com a minha velha, por isso aqui, e eu venho aqui dar um recado, irmão, o vlog acabou, né? Esse aqui vai ser o último frame, o último frame não, né? O último vídeo dele, e infelizmente eu não consegui postar o vídeo que eu queria falando do evento ontem, nem tudo que eu comprei, pá, porque mano, velho, nesses dias eu fiquei com uma unidade baixa, porque mano, tava me alimentando mal, tava andando muito, descansando, uma hora minha unidade abaixou muito, e eu peguei uma gripe, no dia que eu tava bem exausto, a minha gripe, a gripe que eu peguei acabou me derrubando mais ainda, então, eu tiro força, e como é um vídeo extra, talvez que eu precise, eu tenho obrigação de postar logo, eu vou deixar, então eu devo postar depois, deixar lá pra tipo segunda, terça-feira, quando eu vou estar mais tranquilo, pra gravar um vídeo da hora, tá ligado? Mas, é, então agora eu vou deixar um pacote lá e não sei se eu vou filmar, porque não, deixa eu ir lá, que só estamos aqui, só, vamos comer. Bom, é que eu te peço, tá ligado? Bom, é que eu creio... bom... ... Obrigado.